Muito boa noite Cantar uma música que eu compus, vocês devem conhecer Compus essa canção no ano de 2001 Quando caíram aqueles aviões lá nas torres lá dos Estados Unidos Eu compus uma canção chamada o Riff, vou cantar pra vocês Primeiro vem a paz, depois vem a ciência Prefiro andar a pé, pensar com paciência É, pensar com paciência É, pensar com paciência É, sem mais repetição Andando devagar, eu deixo a mente voar Posso até esperar, pra ver o pôr do sol chegar 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 Mas eu, eu sei Eu sei, nenhuma máquina vai nos salvar Eu sei, só eu mesmo posso encontrar Sem vacilar, sem vacilar Sem vacilar Todo amor te oferta É, sem mais repetir legal Eu, eu negative É, sem mais repetição Pra ver o pôr do sol chegar Mas eu, eu sei Nenhuma máquina vai nos salvar Eu sei Só eu mesmo posso encontrar Sem vacilar Todo amor te afeta Se não tem a mágoa, não guarde rancor A paciência é que semeia o amor Toda fortuna é uma ilusão Se não canega a paz no coração Não tem a mágoa, não guarde rancor A paciência é que semeia o amor Toda fortuna é uma ilusão Se não carrega a paz no coração Pensar com paciência é que semeia o amor É ter ciência A paciência é que semeia o amor Boa noite daquela manhã fatídica do 11 de setembro.